É muito importante para a galera que vai participar do sorteio Salve Maroteio, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje é um dia muito feliz Porque a gente está com uma box da CB Skate Shop E essa caixa está pesada Por que está pesada? Porque tem um presente para a galera que é inscrito aqui no canal A maioria já sabe o que é Os mais enganjados já sabem o que é que tem aqui dentro Lembrando rapaziada, a gente vai abrir essa caixa com o que? Com o shape mais velho do mundo rapaziada Muitos comentários acharam que a gente jogou esse shape fora Não joguemos, o shape está aqui E agora a gente vai abrir com isso aqui cara Só que vai ser diferente, vai ser uma arremessada Vai ser de arremesso A gente vai botar agora Segue o vídeo aí que a gente já vai colocar Posicionar o alvo Aqui né mano Será que vai ficar bom né Vai ficar bom assim porque eu gosto de ir lá e cravar Vai né Vamos ver Agora vai Vamos ver o que é que vai ser Se não ficar aqui a gente bota na arremessa Cravar não vai né Eu acho que cravar não vai né Vamos ver, não dá né Posicionado Mano eu quero cravar isso aqui na caixa Vamos ver né Vai ser difícil Primeiro furo Gabriel Já sai o primeiro furo Agora é minha vez mano Agora eu arrumo essa caixa Chegou Chegou O que é que a gente faz assim ó Consegui só uma vez mano Agora não é não Agora é de perto Chegou Chegou Ah não cara Tá chegando em casa Chegou Chegou Nossa que isso Chegou 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 Agora fechou, mano, ó. A caixa está completamente aberta quase, mano. Está aberta. Agora a gente vai começar o nosso querido unboxing, mano. Rapaziada, ó. Tchá, aqui já era, né, mano? Abriu, abriu já era. Aqui já era. Aí, cara. A caixa é tão grande. Mano, vamos começar aqui. A gente não trouxe um estilete para abrir isso aqui, cara. Como é que a gente vai cortar nele? Não, tem que ir na base da força. Vai ter que ir na base da força. Aí, ó, mano. Mano, vamos começar aqui pelas camisetinhas da Latay, Gabriel. Nossa. Essa daqui é brava, hein? É brava, mano. É brava. Vamos começar aqui pelas camisinhas da Latay. Latay, Latay, né, mano? Latay, Latay, né, mano? Olha aqui, mano. Olha aí, mano. O logozinho da Latay aqui. E o desenhão da Latay atrás, mano. Olha que brava. Lembrando, olha só, mano. Lembrando, mano, essas camisas estão na promo lá no site da CB Skate Shop. Você comprando três, você vai ter 20% de desconto automático, mano. Você adiciona três no carrinho, mano, automático, você vai ter 20% de desconto. Então, tá muito barato, mano. Corra, clica no link aqui e aproveita, né, mano? Porque tá muito barato. Agora vamos ver essa daqui, mano. Abre aí. Essa aqui. Nossa, cara. A dropzinha. Olha essa camisa. Aqui é a Latay, tá? Olha a dropzera. Ô, que camisa show, mano. Muito massa. Dropzera. Aqui tem a da CB, mano. Camisetinha da CBzera. Aqui, ó. O logo da CB aqui atrás, né, mano? Ô, essa aqui é brava. Não, essa aqui. O logo da CB atrás. Aqui CB Gang, né, mano? Já vamos uniformizar. Não, né? Vamos uniformizar, mano. Ô. E tem essa aqui, que é a clássica, né? Olha aí. CBzera Gang, coloridona. O logo colorido. Então, rapaziada, agora aqui a gente já tá com o skateão do sorteio, mano. É isso aí, rapaziada. É isso aqui, o skateão do sorteio. Mano, eu não trouxe o leite. Então, olha aqui, ó. Vai começar o quê? Rodinha da Black Shape, mano. 53 milímetros, nacional. Rodinha de qualidade ótima, mano. Da Black Shape. Olha essa rodinha. Pega lá, vai dizer. Muito ruim, mas vai acertar aquele rolê na pista, mano. Ô. Olha aí. 53 milímetros. Rodinha da Black Shape. Lembrando, rapaziada. Esse aqui é um skate nacional, mano. Nacional. A gente vai fazer um vídeo montando ele. E aqui temos a lixa da CB Skate Shop, mano. Da CB Gang, mano. Olha aí, mano. Lixo de borrachada e aí é de braba. Igual gringa, mano. Igual gringa. Isso aqui tu vai mandar um... Nossa, mano. Gluta no pé, mano. Nossa, isso aqui é... A melhor coisa que tem é essa lixa aqui, mano. Mano, a lixa é de qualidade. Olha só esse bagulho aqui, mano. Ó, parafusinho de base da Rondar, mano. Ó, Rondar. Massa, mano. Parafusinho de base da Rondar. Rolamento da Black Shape. Olha esse rolamento aqui. Eu nunca usei esse rolamento aqui, mano. Deve ser muito bom. Olha, vem na caixinha. Truck nacional Brutus. Truck Brutus. Não é truck vazado, mano. É o truckzinho nacional simplesinho, ó. Para te dar uma marretada aí, mano. Da hora. Massa pra caramba. Nunca usei, mas isso deve ser bom também. Aqui tem dois shapes da CB, mano. Tem esse aqui, né, mano. CBzera Gang. CB Gang. Olha o shape 3.0. Massa. 2.0. Esse aqui também é 8.0. Tem esses dois shapes aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte, mano. É muito importante para a galera que vai participar do sorteio. Cara, esse vídeo aqui foi o vídeo do Unbox. O próximo vídeo já vai ser o vídeo do sorteio. Então fique ligado, mano. O que eu quero que vocês façam, mano? Eu quero que você comente aqui embaixo qual dos dois vocês vão querer. CB Gang com essas listras aqui. Verde com vermelha. Ou hashtag CB Gang. É, o hashtag CB Gang. Vai funcionar como é que a gente faz aqui? Ó, vocês vão comentar aqui, ó. Esse aqui vai ser o número 2. O vídeo do plástico. O número 2. E esse aqui vai ser o número 1. Então vocês vão comentar qual shape vocês querem dos dois. Então vocês vão comentar. Ah, eu quero o shape da CB número 1. Que é esse aqui. Eu quero o shape da CB número 2. Que é esse aqui. E também vai estar rolando uma enquete aqui em cima para vocês votarem. O mais escolhido vai ser o skate do sorteio, mano. Então fique ligado. Se inscreva no canal. Ative o sininho, mano. Para receber as notificações. É muito importante para te não ficar fora desse sorteio. E no próximo vídeo a gente vai estar montando o skateão. Aí da CB Skate Shop. O skateão nacional aí, ó. Um dos melhores skates nacional, mano. Os que saem mais no site. Lixo é CB Gang. Track Brutos. Rodinha Black Shape. E rolamento Black Shape, mano. Esse aqui é o skateão. E parafuso de base. Da Rondar, mano. Skateão aí. Excelente qualidade para você dar para o seu rolê. Então fique de olho nos próximos vídeos. E não se esqueça, mano. Clique aqui na descrição. O link do site da CB Skate Shop. Com três camisas. Com 20% de desconto, mano. É só adicionar no carrinho, mano. Vai automático o desconto. Então, até o próximo vídeo. Marotei! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?